O Colégio Cívico-Militar Carlos Ardemiro Camargo realizou uma etapa final da disciplina oratória na Câmara de Vereadores na manhã desta segunda-feira. A oratória na língua portuguesa é uma técnica essencial para uma comunicação eficaz e persuasiva. Os fundamentos da oratória, como o domínio da língua, a organização do discurso e a postura e expressão corporal e o contato visual são pilares que sustentam a habilidade de falar em público. Nessa etapa final, as ganhadoras foram As alunas do Colégio Cívico-Militar Carlos Ardemiro Camargo destacaram alegria nesta vitória. Ah, foi muito bom. A sensação é incrível. Eu fiquei bem nervosa, mas foi gratificante estar lá na frente e expressar os problemas que tem na nossa cidade e ser ouvida. Ah, eu acho que o nosso grupo a gente se ajudou bastante para fazer uma boa apresentação, cada um fazendo o seu papel, o que foi muito interessante para o nosso crescimento pessoal. Eu achei uma grande oportunidade, porque muitas das vezes a gente não consegue ser escutados e aqui a gente teve um grande passo para frente e abriu uma grande porta para nós. Para mim foi uma experiência muito boa, porque tanto a gente do grupo, aquela que foi a oradora, quanto a gente que assistiu também a apresentação, pode ver como é difícil e importante também falar para a Câmara, para os jurados e para os espectadores também. Estar na linha ali de quase de frente para ter um olhar crítico sobre os problemas da sociedade também foi muito importante, até porque a gente agora está formando a nossa opinião. Então, poder expor também a nossa visão e ser ouvido por pessoas que têm autoridade foi uma experiência muito importante. Então, a gente agradece a escola por ter trazido, principalmente a professora Sandra, porque é uma experiência que a gente precisa ter, né? Não é tanto para a vida aí, porque a gente sempre vai ter que estar falando em público, então tanto para aquela quanto para a gente foi muito importante a experiência que a gente teve e a gente agradece a professora Sandra por ter dado essa oportunidade a gente. A professora Sandra da Cruz Veiga Sigognini falou sobre esse trabalho que foi realizado. Sou professora de língua portuguesa no Colégio Cívico e Militar, Carlos Egimiro Camargo. Trabalho, além da língua portuguesa, a oratória também, que é um componente curricular novo, que nós temos na escola desde o ano passado. Então, esse projeto vem já do núcleo regional de educação desde o ano passado. Trabalhar em oratória, para mim, é gratificante. Sempre fui, de gostar muito de falar, sou muito falante, né? E eu percebo que existe essa necessidade de nós transmitirmos para os nossos alunos também esse gosto pela fala, né? E como a gente pode observar hoje, a gente tem alguns alunos que já têm essa vontade nata. Eles já nascem com esse desejo de falar, de se fazer ouvir e trazer todos esses problemas que a sociedade, num todo, não só a Capitão Leandro das Marques, mas a gente vê isso ao longo do nosso país, todos os problemas do cotidiano que nós temos no âmbito público e que também, sim, abrange toda a comunidade. E a comunidade escolar não deve ficar fora. Principalmente a comunidade escolar, ela deve estar integrada em todos os problemas, em todas as questões que envolvem o nosso município. E é esse o projeto que nós temos com essa turma do terceiro ano, que a partir do ano que vem já vai estar no mercado de trabalho, Olha, alguns já estão no mercado de trabalho e eu acredito que essas táticas que nós temos no curso de oratória vai facilitar muito a vida deles no âmbito profissional também, em qualquer que seja o segmento que eles exerçam daqui para frente, como também munícipes dessa cidade de Capitão Leandro das Marques, eles consigam colocar em prática toda aquela teoria que nós passamos dentro da sala de aula e que eles vão poder, sim, levar para a vida deles e transformar não só a vida deles e da família, mas também a sociedade, porque eles são o nosso futuro. E nós temos, sim, que investir todas as nossas fichas nessa juventude que está aí, nesses novos munícipes, novos cidadãos, que estão compondo agora a sociedade com a sua prática mesmo de munícipe, colocando todos os problemas que têm que ser trazidos em pauta e que a gente, juntamente com o poder público, esperamos que haja dentro da possibilidade uma resolução para todos esses problemas que eles expuseram. Nós estamos trabalhando em todos os segmentos que fazem parte da nossa sociedade, sempre tem um ponto ou outro que a gente acaba levando por relevante, mas para um início, para a gente dar esse pontapé e para que tire um pouco dessa angústia, dessa ansiedade que eles têm, o nervosismo de falar em público, a gente preferiu trazer alguns assuntos que, às vezes, as pessoas vão falar, ah, mas disso todo mundo já vem falando. Então, para os alunos, fica mais fácil também falarmos de um assunto que já está sendo comentado na sociedade, né? E mais tarde a gente vai trazendo, sim, aos poucos, mais assuntos que vão abranger todo o município no geral. A capacidade dos meus alunos, eles são muito mais capazes do que a gente possa imaginar. A gente, quando coloca um desafio na mão deles, você, como professor e instrutor daquele desafio, você fica, às vezes, com um pouquinho de medo, né? Você fala, nossa, será que eles serão capazes? E eles foram capazes. E eles são capazes. Basta apenas a gente dar a oportunidade ao jovem. O jovem precisa disso. O jovem necessita que alguém confie neles, que coloque as fichas neles. E é isso que eu estou fazendo com essa turma. Eu estou colocando todas as minhas fichas nessa turma. E aí, eu quero que eles, com o que eles vão desenvolver lá no futuro, eles levem um pouquinho da essência da professora Sandra por trás de todos os projetos que eles têm em mente para colocar. Eles me surpreenderam e muito. E vão surpreender muito mais na sociedade ainda. Guardem os nomes que estiveram aqui hoje. Que esses nomes vão compor, sim, com certeza, as lideranças do nosso município no futuro. O presidente da Câmara de Vereadores de Capitão Leone das Marques, Rivair Rodrigues, comentou sobre este momento importante para os alunos. Hoje é uma satisfação para nós aqui, uma manhã muito produtiva. Recebemos a Escola Cívico-Militar Carlos Agemiro Camargo, juntamente com a professora Sandra e demais professores de direção, para realizar aqui na Câmara de Vereadores um concurso de oratória. jurados, pessoas da sociedade comum, onde que estiveram aí avaliando. Um passo muito importante, onde que os alunos realizaram projetos na escola, na sala de aula, identificando as demandas necessárias que o nosso município precisa e trazendo e fazendo uma explanação aqui, defendendo uma tese a respeito disso, em forma de um concurso de oratório. Então, infelizmente, às vezes, nesse concurso, a gente tem que ter um ganhador, mas hoje aqui foram todos ganhadores, porque todos tiveram esse primeiro passo, um crescimento muito grande de poder se expor ao público, vir ali, defender uma ideia, um objetivo. E nós, como Poder Legislativo, estamos muito contentes, porque sentimos que aqui os futuros líderes do nosso município estão aí nas nossas escolas, sendo trabalhados com nossos professores, com uma qualidade grande, e dizer à população de Capitão Leão das Marques que esse espaço de Legislativo está aberto a todas as demandas da população vir aqui, poder trazer a qualquer evento que seja de caráter com a sociedade, que estamos dispostos a abrir as portas para o Legislativo, não somente nas sessões, para atender isso daí. Então, um momento muito importante, que a gente, como professor, se sentiu realizado aqui, de ver essa garotada, ex-alunos nossos, que estão aí crescendo, cada dia desenvolvendo mais, e sabemos, temos a certeza, que Capitão terá em boas mãos no futuro, quando estiverem aqui representando o nosso município. O vice-presidente da Câmara dos Vereadores de Capitão, Valmir Luceto, destacou este momento especial para os alunos. Uma satisfação tê-los aqui em nosso espaço, que é a Câmara de Vereadores, é onde eles puderam se expressar. O tema era pertinente, meu município, a cidade deles, aquilo que eles queriam, aquilo que eles enxergam como problema também, e trouxeram de uma forma de apresentação de um concurso de oratória da língua portuguesa, e a professora Sandra conduziu muito bem os alunos na parte teórica, fazendo toda a estrutura, e aqui tiveram a oportunidade de usar a tribuna e poder falar a público, aos seus alunos, às pessoas que estavam presentes, e sendo avaliados, que eu acho que isso é uma das coisas que também traz a pressão de quem está apresentando, e parabenizar, eu acho, todos os envolvidos, tanto a escola, quanto a professora, tanto a Câmara, quanto a escola legislativa, pelo momento que nós tivemos desta manhã, de trazermos as demandas também de problemas do município através dos alunos, mas acima de tudo, a oportunidade dos alunos poder se apresentar e se preparar para que futuramente possam ser os representantes, seja na esfera política ou em qualquer esfera do nosso município, como líderes, e que é importante a gente ter essa representatividade do jovem dentro de todo o contexto, se preparando para que o mundo nos cobra isso, que as pessoas tenham um poder de comunicação. hoje é muito fácil falar e aproveito a oportunidade de falar através de um celular, você acaba mandando mensagem, você acaba não se expressando para a população frente a frente, e sim através de um meio de comunicação que é a internet. E esse momento está ficando escasso, se a gente não estimular, se a escola não estimular isso, a gente vai ter cada vez mais dificuldade de pessoas se expressarem frente a população. a distância, a distância é muito mais cômodo, e assim, essa oportunidade que a escola está dando aos alunos é de extrema importância para que eles também adquiram isso e tenham essa facilidade depois. Aqui nós escutamos relatos de quem começou, eu mesmo até pude falar da dificuldade que a gente tem de se expressar frente a uma câmera, frente à população, porque não é o comum de todos. No meio de um grupo a gente consegue falar com pessoas, pessoalmente, muitos assuntos de formas bem dinâmicas. Agora, quando a gente está com o microfone na mão na nossa frente, aí a dificuldade surge, porque a ansiedade, o medo, a pressão de não saber falar, ou não a falta da preparação, mas a falta da questão do argumento que vai faltar às vezes naquele momento, faz com que você às vezes se cale e não consiga expressar aquilo que tem no conhecimento. Então, se inscreve, se inscreve, as leis.